Em maio, em Cabo Verde, na reunião da CPLP, dos Ministros da Defesa da CPLP, decidimos que seria importante consagrar essa célula, desenvolvendo iniciativas de formação, de capacitação, para podermos estar verdadeiramente preparados para esse tipo de participação. E, portanto, falámos também desse tema. Portugal reafirmou a vontade de ter militares cabo-verdianos na nossa missão da União Europeia em Moçambique, que lideramos, como sabem. E, portanto, foram temas que abordámos, convidando também dois participantes de Cabo Verde para o primeiro estágio de formação em CIMIC, Operação Civil Militar, que será uma das primeiras iniciativas desta célula com a qual pretendemos reforçar o esforço coletivo na participação em missões de paz. Enfim, uma série de outros temas, completada com um encontro com o nosso homólogo luxemburguês, no quadro de uma cooperação tripartida que tem vindo a acontecer e que vai ser reforçada no futuro. Falámos, portanto, de muitas coisas. Foi uma reunião muito produtiva e estamos muito satisfeitos com o resultado. Estamos a trabalhar tudo em paralelo, à medida em que se está a concluir o processo de aquisição. Também já estamos a pensar naquilo que será a sua operacionalização e na sua sustentabilidade. E é neste contexto que Portugal e Luxemburgo assumem a particular relevância, exatamente pela questão do treinamento, pela questão da ajuda e da assistência técnica naquilo que tem a ver com a implementação da aeronáutica militar, tudo de forma agregada, sistemática, para que a chegada do equipamento seja acompanhada de tudo o quanto é necessário para a operacionalização e funcionamento.